Vamos para a disputa da medalha de bronze do sabre masculino, autoriza o colombiano mais brasileiro de São Paulo Ramírez a badia o início desta disputa, você tem aí Pézia abrindo 2-0 sobre Pedro Weiner. Agora ponto para Weiner, 1-2-2, vai trabalhando a pista, gasta ela, para de resposta, ponto para Weiner, 3-2-1, ponto para Weiner, 2-3-2, Autorizada mais uma vez, ataque de Pézia, 4-2-2, Weiner vai abrindo vantagem no placar, 2 pontos sobre Weiner, agora é o quinto ponto para Pézia, 5-2. Tentativa de iniciativa de Weiner, cai na parada de Pézia, parte Pézia, ponto para Pézia, ataque, ponto 6-2, sem negociação. Você acompanha a disputa da medalha de bronze do sabre masculino ao vivo do ginásio do esporte Clube Pinheiros em São Paulo. Ataque, ponto para Pézia, puxou o braço, Weiner 7-2, vai gastando a pista Weiner, cai no vazio, ataque de Pézia, vem com ela, ganha o tempo, Pézia 8-2. Intervalo de primeiro tempo, você acompanha aí no replay, o oitavo ponto de Pézia, 8-2, a disputa da medalha de bronze no torneio nacional Senado de São Paulo, 2013. Parabéns, 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 até amanhã. Muito bem. 25 segundos, estamos por conta da arbitragem, o árbitro colombiano mais brasileiro de São Paulo, Ramírez Abadia. Embarca de Paris para São Paulo, tudo em ordem, chega aqui para disputar o campeonato e de cara torce o tornozelo. Esse é Zeitulha. Por isso, vocês estranharam, não viram o William Zeitulha aí chegando entre os primeiros? Zeitulha deu uma torcida no pé, infelizmente dessa vez não deu para ele. No próximo está de volta. Fazemos força, estamos torcendo pela sua recuperação e por você. Importante para nós o ciclo Rio 2016. 8-4, a vantagem de Pézia sobre Pedro Weiner. É o quinto ponto de Pedro Weiner. Dá uma reclamadinha a Pézia para não perder o costume. Decide a arbitragem, o quinto ponto de Weiner. Parte mais uma vez, simultâneo, nada disso está valendo. Ninguém grita mais, ninguém leva, permanece 8-5. Agora ponto para Pézia. É o Nuno, ponto 9-5 para Pézia. E você acompanha mais uma vez aí a decisão de Armadia. Agora nada disso está valendo. Permanece 9-5, paralisa a arbitragem, tira a concentração de Pézia, pensa fundo, respira. Volta para a posição de guarda, autoriza a arbitragem, movimentação próximo ao centro de pista, ataque de Pézia. Você vai acompanhar mais uma vez o ponto de Pézia. E você vê aí, Henrico Pézia 11, Pedro Weiner 5, parada a resposta, ela acendeu o ponto de Weiner. Mais um ponto para Weiner 6, 11, 5 pontos, a vantagem de Pézia no placar. A luz conspirou contra a Pézia e não acendeu, mas acendeu a de Weiner. Agora 12-6 para a Pézia. Autoriza novamente a arbitragem, tentativa de ataque, uma luz só para a Pézia. 13-6, muito próximo de fechar e conquistar a medalha de bronze na rodada de abertura. Circuito Nacional 2013, 14-6, Pézia. Vai autorizar novamente a arbitragem, tentativa de ataque, tentativa de arresto também de Weiner. E agora uma luz só para a Pézia. Uma luz só para a Pézia, fecha o combate. Henrico Pézia da Sojipa de Porto Alegre. 14-6. Foi bem também Weiner, que chegou aí nas cabeças, disputando a fase final da competição. Foi disputar o bronze. Não deu para ele. 15-6 para Pézia. E essa foi a rodada de abertura do Circuito Nacional 2013. Você teve...